Eu tô tentando gravar, eu juro que eu tô tentando gravar. O cara continua roubando o meu patinho. O cara continua roubando o meu patinho, velho. Roubando, dando o yoink no meu patinho, velho. É a terceira vez que ele estraga a minha run, porque ele rouba o meu patinho. Tá foda. Vou atirar em drone de novo. Fala galera, tudo bem? Mendieta aqui. E hoje eu queria mostrar pra vocês uma forma diferente de completar esta missão... Michão na sina. Fala galera, tudo bem? Mendieta aqui. Roubou o meu patinho. Roubou o meu patinho. Várias vezes. E quando o Robin não dá tempo, porque ele tá tentando pegar o patinho, aí explode o Breacher perto dele e ele morre. Tá ligado? Eu completei a missão, eu digo, o que é que eu matei essa? Eu não tenho quem matar essa, eu tenho os dois na ponte. Era o desgraçado ali. Que tava do lado do patinho, de onde tava o patinho, tentando pegar o patinho, o desgraçado. Infeliz. E agora eu botei uma arma? A última vez, agora eu botei uma arma? Pra ver se ele se assustava com a arma? É, se assustou, bosta nenhuma. Foi atrás do patinho e morreu de novo. Foi a mesma coisa. É muito bonito o patinho, porque... Puta que me pariu, né? Vai tomar no cu. Fábio. Fábio.